Pessoal Vou fazer um outro vídeo Que ninguém vai assistir Bora Bora assistir um vídeo Que ninguém vai assistir Vai logo Esse joguinho Ele é bem ruimzinho Mas eu já zerei ele É que eu sempre Eu sempre zerei ele de a pé Porque de a pé a única forma que dá pra zera ele Dá certo Meu Deus, o cara A forma que tava o carrinho dele Era muito estranho Carrinho bate-bate Minha porta é só saída Meu Deus Vai logo Tá um trânsito aqui Não dá pra andar Obrigado, cara Muito rápido Isso era muito rápido Isso era muito rápido aonde Eu tô empurrando esse carinha, né Acho que ia andar o que ele não faz Isso Oh, kawazin Kawazin Menina, eu saio voando Vai logo, pia É pra hoje É pra hoje, kawazin Vai, finalmente Minha meta é trazer esse mapa Com vocês, né Três pessoas vão ver Vai Tô com fé Tô com fé Ó os impacientes Tá tudo ficando devagar por causa desse cara Como que o cara não tá levando o dano? Desisto Vou de pé mesmo Eu tô indo Devagar e sempre Eu tô Eu vou zerar esse mapa Melhor, mais rápido Já pé do que De um carrinho Então, tô caindo De tudo quanto é lugar Ó, dá uma friçãozinha Aqui Fica pulando Igual um doido Ai, meu zóio Não é conjuntivite, se acalme Se eu tivesse aqui um conjuntivite Eu nem estaria gravando Por causa que eu estaria Mopá Só não ia conseguir enxergar, não Meu Deus Só fazendo propaganda É do que será? Deve ser carro do gás Ah, é o carro do gás Não conheço Não conheço uma pessoa Que vai no carro do gás Mesmo Usa o carro do gás A previsão Eu vou morrer de morte Morrida Aqui, vou Quero pro carrinho sumir Tá porque eu encostei aqui Eu morri Pro vidro não ficar curto Eu vou entrar em outro mapa Pro vidro não Tá no dois milésimo Jogar um jogo forte Aquático Quero desativar O barulho Alta peça Amém Vou ficar sentado no banco Vou ficar aqui na fonte Uau, isso é muito legal Não, eu vou pôr uma roupa Meu Deus Não, eu vou pôr uma roupa Um brinquedo Ah, mapa Tem mapa Eu também Vou pegar Bermuda Minha bermuda azul Que importa Ela tá com a minha bermuda azul Chuveiro Vamos ver Tô vendo o ganho mesmo Seu chareto Que manda do pé Lembrei Ah, não tem dedo pé E vão ir morrendo A última vez eu gastei dinheiro nesse jogo Gastei dinheiro com refri Meu Deus, que piscina funda A pega Piscina funda da peste Eu vou pular do trampolim Depois eu testo os escorregadores Agora eu vou ver se tudo funciona Ah, não funciona Eu vou literalmente do trampolim Literalmente eu vou do trampolim Uma coisa, eu vou num descorregador Se você tem epilepsia Eu vou falar pra quando tu fechar os olhos E quando tu pode abrir Mas se você tiver epilepsia É melhor que fechar os olhos Na hora que eu vou cuidar no escorregador Meu Deus, não é errado Meu Deus Mas é um recadinho Eu vou avisar pra vocês Vai que se alguém tem epilepsia Eu vou num escorregador O escorregador tem até uma via de epilepsia Se eu espiar vai dar errado Vai dar merda Se eu espiar vai dar merda Subi no errado Parte 1298 Ah, dá pra teleportar Eu vou começar com um de boa Vai, abre Que diversão Meu Deus Sempre pela pessoa Olha que bagulho bizarro Eu peguei o Didi Peguei 20 pila 20 conto A câmera frontal Eu fico horrível de frente Uau, que brinquedo mais verdadeiro Eu amo os brinquedos Porque é com rádio Vamo ver se eu consigo subir O escorregador de idoso Ah, isso aqui é uma parte que tu desliga Então Não, tá cheio no escorregador Falou, pessoal Enganei Seis Estrolei os seis Trolei os seis Trolei os seis Não sei se não, não sei se não, não sei se não. Pode abrir, deixa eu dar isso. Pode abrir, é isso aí, certo? É isso aí, pode abrir. Pode abrir, deixa eu dar isso aí. Pode abrir, deixa eu dar isso aí. Ai, não. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Eu tô escrevendo uma mensagem aqui Eu vou borrar só pra dizer Vou lá por cima dessa barreira A gente já ouvi que tá horrível, falou!